A 20ª Expo Direto Cotrijal, realizada em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, inaugurou um espaço de destaque que ficará eternizado no Parque da Feira, a Calçada da Fama do Agro, que homenageou 20 personalidades do agronegócio. Com uma história de sucesso no mundo do agronegócio, Shiro Nishimura, membro da família Nishimura, ex-presidente da Jacto, foi homenageado. A placa foi entregue pelo vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, e foi recebida pelo vice-presidente do Conselho de Administração da Jacto, Franklin Shunjiro Nishimura. Foi um momento de muita emoção e gratidão para todos nós da família Jacto.